A casca dela não é muito lisa Vamos ver se ela tem gema aqui Parece que ela tem uma geminha aqui É, eu acho que é uma folha composta Vamos ver Acho que é complicado A folha dela é meio coreácea Acho que tem um espinhozinho na borda dela Da folha Ai, complicado E já tô achando que não é mais folha composta Já tô achando que é folha simples Vamos ver Então Vou tentar Ela tem uma casca um pouquinho áspera quando é muda Eu acho Eu ainda tô achando que é uma folha composta Folha composta Folha composta Folha composta Se você dobrar ela normalmente ela quebra Eu tô achando que é o cuvatã Eu... Eu... Eu acho que é o cuvatã Uau Eu com o cuvatã mesmo Eu acho que é o cuvatã mesmo Eu acho que é o cuvatã mesmo É isso aí Eu acho que é o cuvatã mesmo É isso aí Eu acho que é o cuvatã mesmo